O barulhinho do feijão O barulhinho do arroz O barulhinho da colher Você já sabe como é O barulhinho do feijão O barulhinho do arroz O barulhinho da colher Você já sabe como é Feijão, arroz, arroz, feijão Feijão, arroz, arroz, feijão Feijão, arroz, arroz, feijão Feijão, arroz, arroz, feijão O barulhinho do feijão O barulhinho do arroz O barulhinho da colher Você já sabe como é O barulhinho do feijão O barulhinho do arroz O barulhinho da colher Você já sabe como é É feijão, arroz, arroz, feijão feijão arroz arroz feijão feijão arroz arroz feijão